Tem uma nave ai ó Mais nave Quando as naves se encontram os caras querem andar agora ai Tem uma polícia Ah, bem que descaro agora Bem que descaro Eu entro ali mas eu vou descaro Olha o tamanho Ah O cara tem até de volta com os caras É, só mais, eu nem sei que mais Não é o meu É o que é chato 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 É o que é chato